Olá, tudo bem? Estamos no mês de maio, que é o mês das noivas. E é claro que nesse mês não poderíamos deixar de falar do nosso bem casado. O bem casado é um doce tradicional que todo casamento geralmente tem, devido à união de duas massinhas com o recheio delicioso que eu vou ensinar para vocês. Anotem aí! Para a nossa receita de bem casados, você vai precisar de 4 ovos, 100 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de fécula de batata, 1 colher de chá de fermento químico e para o nosso recheio, 400 gramas de doce de leite em pasta, 200 gramas de açúcar de confeiteiro para polvilhar. Utensílios para o nosso bem casado, cortador de biscoitos em vários tamanhos para dar um toque especial no nosso acabamento, embalagem para bem casado, batedor de fuê para incorporar a massa, fitas para amarrar, pérolas e o saco de confeitar. O nosso primeiro passo é estar pré-aquecendo o forno a 200 graus e após vamos iniciar a nossa massa. Adiciona primeiro os ovos e o açúcar. Agora nós vamos estar batendo por cerca de 15 minutos ou até dar o ponto de letra. Após nossos 15 minutos, vamos ver se o ponto está correto. A nossa massa está dobrada de volume, a coloração clara e o ponto de letra. O ponto de letra é o ponto que se dá que a gente consegue estar escrevendo sobre a massa. Com a nossa massa batida, é a hora de estar acrescentando a fécula de batata e o fermento. É a hora de estar incorporando levemente o ingrediente seco sobre a massa batida. agora é a hora de estar ensacando a nossa massa. Para isso, a gente precisa de um saco de confeitar e um apoio para ficar mais fácil. lembrando que a gente coloca a nossa massa com o saco sem cortar. Só após então, vamos fazer o corte. A forma para receber os bem casados deve estar untada e enfariada. Agora é a hora de estarmos fazendo a nossa bolinha para o nosso bem casado. Basta pressionar, sempre apertando e dar um espaço entre elas, pois ela vai crescer. com as nossas esferas prontas, é a hora de levar para o forno por volta de 8 minutos. Passados os 8 minutos, vamos ver se já está no ponto dourado do nosso bem casado. O nosso disco já está dourado, pronto para receber o acabamento com o cortador. Agora com o cortador de biscoito, é a hora de dar o toque especial, o acabamento do nosso bem casado. Após feito, os cortes, hora de deixar eles reservados para receber o recheio. Com o nosso disco já assado, a nossa massa pronta, chegou a hora do recheio. Vamos casar os bem casados. Separa um disco e com a ajuda de uma faca ou uma espátula, vamos estar espalhando o recheio generosamente sobre o bem casado. Com o recheio passado em uma metade, é a hora de casarmos os bem casados. A nossa embalagem de bem casados possui duas partes. A primeira, que é com os papel celofane, e a segunda, que é o acabamento. Nós vamos estar unindo as duas para embrulhar o nosso bem casado. Com as duas partes, sempre há a embalagem que vai ficar para fora, para baixo, e o celofane para cima. Bem casado. Primeiro a parte do celofane, a gente envolve, e depois a outra parte. Dobramos, como um papel de presente, as duas partes. E giramos para baixo. E após, a fita para o acabamento e fixar o bem casado, para que não abra. Uma pérola para dar um detalhezinho. Nossa receita de bem casados está finalizada. Mira, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.